Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forceb, que dessa vez é um vídeo. E nós estamos de volta com um jogo diferente. E nesse vídeo... Por que tá sem som? Eu não sei. Ah, agora tá com som. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o Indefined Terungensho Game. É um jogo totalmente diferente. Que é o seguinte, eu vou traduzindo... Eu não posso mexer o mouse senão eu uso a tela de gravação, mas foi mal. Então, como eu tava falando, eu vou traduzindo a medida do possível e ele funciona assim. Deixa eu explicar antes de jogar, porque é muita pressão jogar ele, então eu não vou conseguir falar direito. Basicamente, o jogo vai fazer uma série de perguntas aleatórias, como se a gente tivesse participado de visto, fosse testemunha de algum crime ou fosse suspeito. E a gente não pode entrar em contradição. Então, se eu falar que eu tenho, por exemplo, se eu falar que eu tenho 18 anos, ele vai depois acabar refazendo essa pergunta mais pra frente. E eu tenho que falar a mesma resposta, 18 anos. Se eu falar diferente eu perco, então... É meio que um puzzle, um jogo de puzzle, então vamos lá. E de memória também, né? Vamos começar. Eu tenho um tempo, né? Qual é o meu nome completo? É... Meio Eda, porque é o mais diferente. Quantos anos eu tenho? O menor, pra gente não esquecer, 32. Onde que eu nasci? No Japão. O Japão é legal. Onde que eu tava durante o incidente? Eu tava no Japão mesmo. Aí, duas respostas iguais. Religião. Islã. O que eu tava fazendo? Jogando videogame, é. Com certeza. O que eu tava fazendo durante... De novo? Meu Deus, eu não... Eu não... Eu respondi. Só sei isso. Eu tava perto de quem? Da minha mãe. Quantos anos eu tenho? Por que tá sem música? Eu não sei. 19... Ai, caraca. Ah, isso. Ele... Ele muda as respostas, filho. Caraca. Aparece o final. Nosso suspeito é... Meio Eda... É... 32 anos, nasceu no Japão. Ah, eu sou ela, né? Meio Eda é mulher. Ela segue o islamismo, tal, 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 tal. Durante o incidente. Tava no Japão jogando videogames. E ela tava perto da mãe. Baseado na nossa interrogação, nos determinantes que Meio Eda... Está escondendo alguma coisa. Provavelmente tem algum... Envolvimento no incidente. Punição... É... Detenção indeterminada. Isso. Caraca. Que interessante. Vamos ligar mais uma vez. Por que tá sem música? Eu não sei por que tá sem música. Calma aí. Deixa eu arrumar a música do jogo. Ok. Agora senta com música. Porque a música dá um clima diferente. Vamos lá. Vamos mais uma vez. É... Meu nome completo. Essa é a primeira pergunta. Meu Deus, escolhi o nome... Hector alguma coisa. Quantos anos eu tenho? 29, hein? Não vou me esquecer. Eu sempre erro no ano. Onde eu nasci, no Japão. Onde que eu tava, no Brasil. É... Eu tava perto de quem? Do meu irmão. Onde que eu nasci? Onde? Eu nasci no Japão, né? Quantos anos eu tenho? Ixi, eu já esqueci, velho. Era 25? 28? Não sei. 25? Caraca, velho. A idade é muito sacanagem, velho. Porque, tipo... Ele fala quatro números. Depois, ele... Por exemplo, se eu falar que eu tinha 29. Na segunda vez que ele perguntar, as outras três opções são diferentes. Não. Tá. Nossa, eu fiz 14 aqui. É... Vamos tentar fazer pelo menos 20, vai. Meu nome completo... Ver... Noi, que é alguma coisa. Quantos anos eu tenho? 46, hein? No Japão, como sempre. É onde que eu tava no incidente, no Japão mesmo. Quantos anos eu tenho 46? Agora eu não esqueci. Meu nome completo... Verói, que é alguma coisa. Eu não matei ninguém. É... O que eu tava fazendo num dia no incidente, trabalhando. Eu não matei ninguém. Onde que eu estava durante o incidente? No Japão mesmo. É... A não sei o que que isso significa, Rússia. Onde que eu nasci? No Japão. Eu tava perto de quem mesmo? De quem eu tava perto? Da minha mãe? Meu Deus, eu não tinha respondido isso não. É... Foi pra proteção... Minha religião, judaísmo. É... Esse... O nome da minha irmã é isso? Não... Eu respondi uma coisa aleatória, eu vou lembrar. O que eu tava fazendo durante o incidente? Eu tava no Japão mesmo. Aí se... O que eu tava fazendo durante o incidente? Eu tava trabalhando. É isso. Eu não respondi nenhuma. Respondei uma aleatória. Meu nome completo... É veronóico, alguma coisa. O que eu tava fazendo durante o incidente? Trabalhando. Você perdeu no incidente? Um só. Quantos membros da família perderam no incidente? Um só. É... 7 horas e meia. Caraca... Eu... Eu lembro de tudo. Não matei ninguém. Meu nome completo... É... Ano passado. Minha ocupação. Eu sou escritor. O nome da minha irmã. Daniel... Puts, velho. É... Caraca. Não tem como. Tá, a gente chegou em 28, hein? Caraca. É muito difícil esse jogo. Primeiro porque a música vai te dando uma tensão. O tempo vai te dando uma tensão. E... É... Tipo... É... Eu tô falando com vocês e tentando traduzir a medida do possível. Caraca. Pelo menos a nossa história aqui tava grande, hein? Vamos ver o que a gente respondeu. Ó... Segundo as minhas respostas. Eu sou... Ver... Noika Volkov. Parece o nome russo. 46 anos. Eu sou escritora. Nascendo no Japão. Eu sigo o judaísmo. Tá, que mais? Durante o incidente... Eu tava no Japão trabalhando. Eu tava próximo da minha mãe. Eu aprendi alguma coisa sobre Clara Volkov. Eu nem lembro de ter respondido isso. Meu Deus. É uma história muito doida que o jogo cria. Tá. Vamos tentar. A gente conseguiu 28. Por que tá 20 aqui? Ah, não. Esse aqui é... É questões que eu encontrei. Ah, tá. Tá. A gente conseguiu 28. Vamos pro 30 então. Meu nome completo. Eu vou ser vernoica... Vernoica até o fim. Quantos anos eu tenho? 55. Já passou muito tempo. Onde que eu nasci? Na Rússia. As primeiras perguntas são sempre as mesmas. Pelo que eu entendi. É onde que eu tava? Eu tava no Brasil. Meu nome completo é vernoica. Eu vou sempre falar isso porque é... Pra gente não esquecer. Quantos anos eu tenho? 55. Era isso? É sempre isso. Eu não matei ninguém. Minha ocupação? Arquiteto. O que eu tava fazendo durante o incidente? Usando banheiro. Qual é a minha ocupação? Arquiteto. Já perguntou. Meu nome de novo. Vernoica. É... Pony... Eu não sei. Com quem eu tava falando na última noite? Eu respondi My Grand Pal? Eu não sei. Ah... Indonésia. Eu tava falando com... My Grand Modern. Ocupação da minha irmã. É... Alguma coisa de computador. Onde que eu tava no incidente? No Brasil. É... Não sei. Por causa de um amigo. Escritor. Caraca. É mesmo. Não tem como, velho. Não tem como chegar no 30. Porque tipo... Eu não tô traduzindo tudo, mas eu tô entendendo as perguntas na minha cabeça. Caraca. Não. Vamos mais uma vez. Meu nome completo é... Vernoica. O Vernoica tá sempre... Sempre com a gente. Em 54. Eu voltei um ano no tempo. Onde que eu nasci? Japão. O Japão e o Brasil é a nossa resposta, hein? Onde que eu tava no incidente? Brasil. É... Nenhuma. Não tenho religião. Qual minha ocupação? Meu Deus. Linguística. Que ocupação? Não matei ninguém. Eu sempre respondo que não matei ninguém. Eu nasci no Japão. Meu... Vernoica. A idade da minha irmã é a mesma idade que minha, ó. Irmã gêmea. Eu tava usando banheiro durante o incidente e não... Não sei o que que é isso. Ah, eu não sei. Ainda bem que já retornou. Eu não sei. Por que minha irmã é budista? Eu não sei. Por amor de alguma coisa. Qual a ocupação dela? Ela é linguística também. Ah, onde que eu guardo coisas valiosas aí no basement? Não sei. É... Nunca. É... Onde que eu tava durante o incidente no Brasil? Eu não lembro. Não consigo ler. Eu não consigo ler e responder. Eu não matei ninguém. Eu tava perto do... My brother. Não sei. Under the bed. Quantos anos eu tenho? 54. Onde que eu nasci? No Japão. É... Eu lembro de tudo. Nunca. Eu lembro de tudo. É... For a friend. Nunca. Eu não tô nem lendo as perguntas. 54. É... Não respondi essa aí. Jim Quinn. For a friend. É... My brother. Eu não tô lendo as perguntas. Só tô lembrando as respostas. Linguística. My brother. Last year. Essa eu não resp... I don't know. My grandmother. My brother. Confundi com a passada. Caraca. 37, velho. Caraca. Essa eu fui bem. Eita. Eu zoei a tela de novo. Essa eu fui bem, hein. Caraca. 37. Eu não... Eu não tava nem lendo as resp... As perguntas. Eu tava... Indo direto pra resposta. Ok. Vamos uma última vez. O som bugou por algum motivo. Vamos uma última vez. Ó. Consegui 37, hein. Essa é uma boa técnica, hein. A técnica sempre... O segredo é você ser vernoica. Você morar no Japão e... Se... No... No Japão e você tá no Brasil. Você morar no Japão e na segunda pergunta que ele... Ele pergunta onde que aconteceu o incidente é Brasil. E o resto você responde a resposta mais diferente possível. Tipo... Eu respondi eu não sei. Eu não tava nem lendo a pergunta. Vamos ver se a técnica funciona. Cadê? Ih. Não tem vernoica. Juli. Porque é o mais diferente. Idade. 55. Porque é o maior. É... Ih. Caraca. Mudou o bagulho aqui. Canadá. Esse eu não vou passar muito. Onde que eu tava durante o incidente? Alemanha. Nossa. É 55. Religião. Nenhuma ou outros. É... Não tem irmão. Vamos de mãe então. É... Nenhuma ou outros. A idade da minha irmã. Meu Deus. Tem muito. 31. Putz. Eu vou perder muito. Meu Deus. Eu tô usando a tela. Arquiteto. Eu não lia a pergunta. Mas é arquiteto. É... Under the Bad. Eu tenho 55. Eu tava jogando videogames. É... Onde que eu tava durante o incidente? Na Alemanha. Eu não sei. Eu não sei o que essa pergunta é. É... Modern. Não é responde Modern. Quantas pessoas eu matei? Ixi. Eu matei muita gente. 5 a 10. É... Next Week. Nenhuma ou outros. Por... Por razões políticas. Eu não sei. Last Year. Arquiteto. Por... Razões políticas. Arquiteto. Last Year. Essa eu não respondi nenhuma. Non Edmaine. Eu não tô nem lendo as perguntas. Mas... My... Puts. Caraca, velho. Não tem como. Bom... Esse jogo é... É... É um jogo... Totalmente diferente. Eu nunca vi nada do gênero. Mas... Cara... É muita pressão. Eu vou tirar a música. Não vou deixar, vai. A música buga, mas tudo bem. É um jogo totalmente diferente de puzzle. Até que é interessante. Porque tipo... É... O... O foco é você... Focar em perguntas fáceis. Que nem eu falei. Você tem que ser vernoica. Você viu que vernoica a gente foi várias vezes. Tem que ser um nome muito estranho. Que você vai bater o olho e ver. Bater o olho e já reconhecer. Tem que ser sempre arquiteto. Arquiteto da sorte. Tem que ter o... Tem que ser o mais velho possível. O que mais que foi a nossa técnica? Não lembro mais. Não sei de nenhuma religião. Porque é a resposta mais diferente. Fica bem visível porque tem uma barra na resposta. O que mais? Não sei. Você sempre escolheu as respostas mais diferentes. Então... Esse daqui foi o Indefine Interrogation Game. Um jogo que... Totalmente diferente. Nunca vi nada parecido com isso. Ele tem pra... Eu estou jogando ele no Armor Games. A princípio ele tem pra mobile. É... Um jogo de puzzle... Legal. Então... A gente vai ficar por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. É... Eu fiz ponto... Eu achei que eu fiz bem. Eu fiz ponto pra caramba. 38. Não foi isso? Nosso... Nosso recorde. Tem perguntas. Eu não sei nem o que significa. Porque... Não tem tempo de ler. Eu só foco todas as respostas. Então... Esse daqui foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça. Deixar seu like. Seu comentário. Se inscreva no canal. Caso você ainda não seja inscrito. Me siga nas redes sociais. Twitter. Ambos é... Force. XDS. Aparece em todo o final do vídeo. Tem os links na descrição. Na descrição tem também... Tem todas as minhas playlists. De Trove. Titan Souls. De jogos diferentes. De todos os jogos. E... A gente vai ficar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Isso me ajuda demais com isso. Muito obrigado. Falou. Até o próximo vídeo.